A gente trouxe então duas bandejas de otaliças, aqui tem couve, tem brócolis, cebolinha, porque a bandeja não vendia sem a cebolinha, eu sei que vocês já tem, mas eles sentem. Não, mas não tem problema. Salsinha, almeirão, alface roxa, alface... como chama essa alface aqui? Aquela alface crespa, mostada, depois temos assim, das frutíferas, a gente tem pocã, mexerica pocã, acerola, a gente trouxe três mudas de banana, duas são prata e uma é nanica, porque a nanica é mais resistente, mas o moço que me vendeu falou que todas são enxertadas e que elas vão produzir fácil. Lá do viveiro também, lá do Lago Norte, eu consegui hora pronobis, aí tem dois pezinhos de hora pronobis. Esse foi o sábado de bastante trabalho na casa da Adália, nós já vimos trabalhando com a família já aproximadamente uns três meses para que eles pudessem limpar o quintal e a casa e o objetivo era também preparar o terreno para que pudessem receber uma horta em um pomar. Esse foi um dia bastante produtivo, nós contamos com a ajuda da Fabiana e da Rúbia, que nos trouxeram mudas, terra adubada, todo o material, enfim, para que pudéssemos implantar um pequeno canteiro com hortaliças para a família. Nessa oportunidade, também Fabiana nos passou os conhecimentos de como tratar as plantas, quais os cuidados que a família deve ter para que possam usufruir mais adiante tanto dos frutos quanto das hortaliças e, eventualmente, servir tanto para a alimentação deles, para a segurança alimentar, quanto também para a geração de renda. Voltando duas semanas depois, com a ajuda da Jéssica, fomos tratar as sementes deixadas numa pequena sementeira e notamos que as plantas já estavam bastante crescidinhas com os cuidados do pequeno Washington. Tchau! 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 Tchau!